Então, assim, o Cinemoda começou com essa ideia aí, para os convidados que estão vindo, tá? Mariana, meu nome é Ana Paula Cândido, muito prazer, eu sou escritora, eu sou youtuber, tenho um canal com o mesmo nome e estou aí fazendo a faculdade de moda, me descobrindo e tal. Então, hoje eu estou bem sucinta. Mari, se apresenta para o pessoal, que depois também fica gravado, fala um pouco dos seus projetos, do que você faz e tal, e aí a gente vai entrar na pauta do filme. Então, gente, como ela disse, eu sou a Mari, sou educadora emocional, hoje eu trabalho com adolescentes e mulheres, fortalecendo o emocional por meio de um programa que chama Habilidades da Mente, onde eu trabalho com atendimento presencial em grupo, quem adquire esse programa e depois que esse programa leva para um clube que também tem o mesmo nome, é o Clube HM, onde eu faço sessões, onde eu faço sessões, oficinas, encontros, tudo para fortalecer o emocional das pessoas, eu uso a educação emocional e aí desenvolvo as habilidades socioemocionais nas pessoas. Estou aqui um pouquinho no meu Instagram novo, novo não, daqui já tem uns quatro meses, sempre faço aí lives para o desenvolvimento pessoal, falando sobre inteligência emocional também, e também tenho aí Reels, quem quiser me acompanhar, falo bastante também nos stories, e a gente... É, ela gosta de conversar da gente, é muito legal, pode acompanhar. Posso, falo bastante, coloco inquietes, e eu conheci a Ana num clube do filme, né, Ana? Ou seja, o filme faz parte mesmo do meu negócio, né? E hoje eu vou trazer um pouquinho aí da percepção, do comportamento dessa personagem tão forte que é a Coco, e espero contribuir com vocês, dando essa visão aí sobre ela e como a gente pode aprender muito com o seu posicionamento. Isso. O filme, gente, um dos motivos que me fez lembrar de trazer a Mari como convidada, uma foi porque a gente se conheceu num clube de um filme, né, que era um grupo realmente que... A gente só deu uma pausa por conta da pandemia, mas ficou online um tempo que a gente discutia filmes, então, assim, eu já sei que é uma pessoa que entende o que que... Quando eu falo assim, vamos discutir um filme, aprofundar, viajar na maionese, eu sei que é da mesma vibe que... é da minha turma. E também porque ela tem um pezinho na moda, porque eu já participei de um workshop de moda com ela e com a Bianca Jordão, então, assim, você falou de... acho que você falava de brand, não é? Entendi. Eu falava sobre a excelência e marca pessoal. Isso, marca pessoal, eu estava querendo falar disso. Então, eu lembrei disso aí e falei, vai ser isso. Por isso que a gente escolheu o filme do Coco Chanel, pra poder... como que é importante, assim. O filme, gente, pra quem não viu, geralmente eu passo a sinopse do filme, mas como esse é um filme biográfico, eu acho que não vai fazer muito sentido eu ficar falando da história do filme, porque a gente vai acabar citando durante a live. Mas, basicamente, é a história da Gabriele, ou eu não sei falar, Chanel, que é a Coco Chanel, que a gente conhece da marca tão icônica dos Cezinhos, né? Então, assim, mostra como que ela foi abandonada, no orfanato, pelo... Orfanato, não, é? Como que chama? Internato, né? Internato de católicos. Que aí tinha uma cara de... Isso, uma coisa católica ali, pelo pai dela, a mãe dela tinha falecido, ela e a irmã. E, enfim, aí, de repente, elas eram jovens cantando no cabaré de noite, e, de dia, elas eram costureiras. E você acredita? A gente já achei aquela transição tão, assim, vaga, né? Da adolescência pra vida adulta? É, da infância, da adolescência, muito assim. Não achei. O filme, a primeira vez que eu vi, eu não gostei muito. Eu fui com muita expectativa, porque era um filme de uma história de um ícone de moda. Só que eu acho que, por se tratar de uma história do século XIX, automaticamente ele tem que ser lento pra mostrar como que, na época, as coisas... Mas aí eu fiquei assim, nossa, trem devagar, eu achei meio chato, né? Mas a segunda vez, eu não sei se é porque eu vi já pensando com os olhos do cinema moda, eu já gostei muito dessa segunda vez que eu vi. Falei, gente, a mulher é foda mesmo, né? Porque o que é que é? Mulher extraiu o senhor do nada. Porque não tem condição. É, sabe o que eu percebo? Que eles também foram pobres de mostrar algumas situações ali, que eu acho que poderiam ser exploradas melhor, porque... Valorizar mais, né? É, porque ela é uma força, gente. Imagina uma mulher daquela época, 1852, né? 1883, eu acho que ela nasceu. 1883, é, eu não sou muito boa. Tá virada aí. É, muito duro. Eu também sou péssima. Então, mas assim, uma mulher que montou um império, lógico que é falando que é coco anti-chanel, né? Mas que até hoje, gente, a gente, assim... É um sonho de consumo, por exemplo, ter uma bolsa daquela mulher, gente. Eu nunca nem vi pessoalmente a Mostra do Chanel, eu tô num nível que se eu pudesse ver o original, eu já tava feliz. Não, e aquela roupa que ela aparece no final também, né? Assim, como é que chama aquele conjuntinho? O tweed. É, é um dos mais desejados, né? Pessoas famosérrimas, como a Jack lá do... Fui casada com o presidente, né? Que mataram ele. Kennedy. Ah, isso. É, ela usava muito dela também, né? Mas pode continuar aí que eu... Não, então assim, perguntar aí pro pessoal quem assistiu. Como eu falei, né? Eu gostei pouco no começo, mas a segunda vez que eu vi, eu gostei mais. Eu vou deixar você comentar primeiro o que você achou e eu vou pontuando algumas coisas. Eu anotei algumas cenas que eu achei mais marcantes. Olha só. É o que você for falando, eu vou comentando. Eu anotei várias coisas. E dá uma mocinha, pode falar. Por favor. Não, mas assim... Eu anotei. Eu anotei. Mas eu anotei questões da personalidade dela, não foi da moda. Em si. Sabe? Então, bora. Sabe? Eu falo e aí você coloca e a gente debate. A moda. Primeira coisa, gente. Ela veio, como a Ana disse, de um lar solitário, né? Não tinha lar. A mãe dela morreu, o pai dela era alcoólatra. Então, isso marcou muito a personalidade dela. Ela teve que ser forte desde criança pra aguentar tudo isso que ela passou. E ela, em contrapartida, tinha a irmã, né? Que parece... Não ficou claro, né? Mas deu a entender que ela meio que era a cabeça ali, que era aquela que protegia a irmã. Então, ela também tem essa personalidade mais forte, mais resolutiva, de resolver as coisas por conta dessa infância solitária, de abandono que ela viveu. Você também teve essa impressão? Até pra se fortalecer na marra, né? Se fortalecer na marra. Só que, sabe o que eu acho bem bacana? Assim, bora no começo, gente, ela não soubesse o que ela queria fazer da vida, porque ela queria cantar em Paris, né? Que era assim... A vida dela, sabe o que eu gostei? Mas também não foi uma coisa explorada pelo diretor. Ela viveu de pequenos sonhos até ela conseguir chegar no empreendimento dela grandioso. Qual que era o primeiro sonho dela quando ela e a irmã mais jovem estavam... Não era Paris que elas moravam, não? Qual era o lugar antes? Eu não lembro o lugar. Eu não lembro qual era a cidade, mas não era Paris nem Londres. Não era Paris nem Londres. Próximo a Paris, vamos dizer assim, na França. Mas qual que era o objetivo de vida, o sonho dela? Ir cantar em Paris. Então, ela cantava num cabaré lá ruim, de uma cidadezinha qualquer, que a gente não sabe o nome. E... Ei, Leia! Seja bem-vinda, querida! E aí, o que ela queria? Colocou na cabeça, teve um objetivo, um sonho de ir para Paris, cantar em Paris. Só que no meio desse processo, tudo mudou. E como ela teve uma resiliência, ela sabia o que ela queria, mesmo a irmã dela não indo com ela para Paris, porque até então ela cantava com a irmã, e as duas tinham esse objetivo de irem juntas para Paris e ela tinha que passar por um teste para ver se ela iria conseguir cantar lá no cabaré em Paris. Mesmo a irmã não fazendo, ela seguiu o sonho e foi atrás. Mas quebrou a cara. Só que ela era uma pessoa tão determinada, tão resiliente, que ela não se conteve e não desistiu. O que ela fez? Você pode ter vindo também. Então... Não, pode falar. O que ela fez, gente? Ela havia já conseguido... A pessoa que indicou ela foi um rapaz, um senhor, um homem. É um bom senhor. Eu esqueci o nome dele, sou horrível com o nome também. Eu também, ainda mais sonhos diferentes. Esse nome francês, assim, a minha língua não consegue. Mas esse homem que indicou para que ela fizesse o teste para esse cabaré em Paris, ele morava próximo a Paris e também ia morar próximo à irmã dela, que ia ser meio que amante de um conde, né? Era conde, né? De um barão. De um barão. De um barão. E ela esperava que o barão casasse com ela. Isso aí. Mas, né? Mas a gente sabe que é a conta da carachinha, né? E aí, gente, Coco analisou, ficou pensando, não queria que o sonho morresse, partiu para Paris. Até então, para o quê? Ela não sabia muito bem o que ela queria fazer pós não ser aceita no cabaré. O que ela sabia é que era morar em Paris. E partiu para lá com um plano, né, Ana? Vamos dizer assim, né? De recontrar aquele homem que ela tinha ficado e ela acabou aí conseguindo chegar em Paris e se estabelecer. Vai, Ana. Agora você pode dar também. Puxando para o lado da moda, então, uma das coisas que ontem eu postei no Instagram sobre as coisas que a Coco Chanel trouxe para a gente, né? Das contribuições, né? Uma das contribuições que ela teve foi a calça para mulheres que antes a gente não tinha. Tem uma cena específica para a gente falar disso. Os cabelos curtos que hoje a gente tem o corte Chanel. Eu falo, gente, a mulher virou um mundo de corte. A mulher é muito top. Os cardigans, os tweeds que a gente falou, o pretinho básico e os bolsos. E uma das coisas, assim, que ela trouxe também foi esse conceito de liberdade. E tem uma cena que me marcou muito que é, no começo, ela acaba respondendo com atrevimento o primeiro dono do cabaré e aí ela e a irmã dela são demitidas e elas pensam assim, ah, vamos lá comprar um vestido. Elas roubam dois vestidos do figurino e quando a irmã dela vai vestir, ela tenta cantar e ela não consegue. E aí a Coco vai lá e fala, não, mas você não tem como, você precisa de espaço dentro do vestido. Aumenta os 10 centímetros, ela rasga o vestido por dentro, ela corta, ela faz uma confusão. Então, assim, já era ela mostrando a revolução de acabar com o espartilho. Lá na frente, quando ela faz uma fantasia de órfão para a atriz que ajudou ela também no processo, a mulher fala assim, mas tá muito largo, tá sem espartilho, eu não tô me sentindo... Então, assim, ela trouxe essa coisa de tirar essa revolução. apesar de que hoje a gente ainda tem um padrão de beleza que, infelizmente, tá enchendo o saco da galera, mas ela trouxe isso e foi nessa coisa do cantar, né, no espartilho, que ela fala assim, você tem que ficar dentro de uma roupa que você consiga se mover dentro dela. E as mulheres daquela época realmente andavam e isso faz parte da característica da personalidade dela, Ana, porque ela é... Foi uma mulher extremamente... A buscava a liberdade, né? Liberdade e ousada, porque imagina só uma mulher, assim, que demora, que apresenta ali no filme, é... Todo mundo despartilha numa festa lá que ela estava no castelo e ela me suje totalmente livre com a roupa que ela achava que era adequada e que não tinha nada a ver com as pessoas que, né, com as outras mulheres que ali estavam. Você imagina o senso de liberdade dela, a ousadia de segurar isso onde todo mundo estava ali criticando, porque, né, assim, por mais educado que as pessoas fossem com ela e por ela estar, né, namorando, africano com... Ele era barão também? Não, o outro, acho que era só um comerciante, o que ela apaixonou mesmo? Não, o outro. O Balzão? O que era o dono do castelo? Era o dono do castelo. Não, não ficou claro que ele era... Não sei se ele era barão, mas era uma coisa tão importante quanto. Muito importante. Porque na primeira cena eles estão com a roupa lá, né, com a... Então, assim... É uma coisa tão importante quanto. Ela, né, então estava no meio de como se fosse hoje, a gente está no meio da elite, você chegasse com uma roupa que não tivesse nada a ver e ela segurava as roupas. Teve uma... 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 cena que eu gostei bastante que mostra, assim, essa personalidade dela, né, ousada, de liberdade, à frente ao tempo dela, que é quando ele manda, né, o dono do castelo manda ela embora e ela percebe, assim, eu não posso ir, né? Se eu for... Eu não tenho pra onde ir. É, eu não tenho pra onde ir e eu imagino que passou na cabeça dela. Eu não vou viver meus sonhos, né? Eu nem cheguei em Paris, eu nem fui pra onde eu queria e a todo momento, antes de falar dessa cena, teve uma outra, antes que ela vai no joque, lá ver os cavalos, era corrida, não é de cavalo? E ela... Aposta nas corridas pra apostar? Isso, e ela começa a observar todas aquelas mulheres e aí você nota que... que ela tinha um desejo muito grande de estar naquele meio, só que colocando o toque dela, sendo ela e mostrando e querendo mudar todo um comportamento por meio das roupas, que ela não achava que era confortável. E começou pelo chapéu, né? Começou pelo chapéu, porque ela fez um chapéu pra ela, aí aquela mulher que é atriz gostou, levou, aí veio outra pessoa pedindo o chapéu também e no começo a própria mulher falou só, mas tá muito vazio, falta coisa, ela tá assim, mas pra que tanta pluma, tanta coisa assim? Tem uma cena que eu acho muito curiosa que ela analisa as pessoas pela quantidade de coisa, né? Quando ela vai curtir uma lua de mel com um cara antes de saber que ele era casado, na verdade, aquele cara que ela apaixonou, aí eles vão pro final de semana e eles... eles estão ali na praia e tem aquele monte de mulher tudo de roupa clara, arrumada, e ela fala assim, nossa, eu sinto vergonha por elas. Eu acho engraçado isso, né? Porque a tendência da gente é o seguinte, se tem 15 pessoas de um jeito e eu tô diferente, a gente pensa que a gente tá errado. E ela não, ela conseguia olhar todo mundo igual e pensava, nossa, que vergonha por elas. Ou seja, ela tinha consciência do que o que ela era. Ela era bom o suficiente e pronto. Então, assim, já é um exemplo de amor próprio e autoestima aí, né? Porque ela tinha muita consciência e tudo ela tinha resposta. A mulher também teve uma maior atriz que falou assim, mas tudo tem resposta. E ela era muito disruptiva. Ela tinha um pensamento, uma mentalidade totalmente diferente das pessoas da época dela. tanto é que usar a Chanel é um modo de viver quase, né? E a gente nota que dura essa essência da marca por conta que eu acho que não mostrou, porque foi o começo da marca que mostra ali, dela ter... Eu tinha que ver no começo. É, que era o começo da marca, que era o quê? Ela deixar claro quais eram os valores dela, da marca dela. Quais eram? Simplicidade com elegância, menos é mais. Todos esses valores ela conseguir, que ela tinha, que ela verbalizava ali nas rodas de conversa, ela levou para a moda, para o negócio dela. E ela segurou. Imagina toda uma sociedade usando os partidos, falando que tinha que viver igual uma pendurada, igual uma árvore de Natal e é uma... Coloca calça, vestido largo... Vestido preto, porque ela tem o pretinho básico que eternizou no filme da bonequinha de luxo e que antes não era um hábito, porque preto era a cor só de velório mesmo. Poucos acessórios, acessórios sóbrios. Então, ela foi, assim, se a gente fosse falar, assim, de valores de uma marca que dura, eu nunca vi um... Não sou estudiosa de marcas, mas o valor da marca dela dura a mesma coisa. Você pode ver uma bolsa Chanel, a bolsa preta, né? Chanel com a corrente. Ela foi criada pela... Mulher do presidente, né? Se eu não me engano, não sei direito. Não conheço muito as histórias da bolsa em si, não. Eu só sei que é a bolsa clássica que quando a gente olha é aquela coisa. Todo mundo sabe que é uma Chanel. Isso. O sapato também, né? Com aquele bico preto, porque ela tinha os pés grandes, se eu não me engano. E ela fez... Só a pontinha, né? A pontinha para dar a impressão que o pé era menor. Eu adoro. Super me identifico com essa parte. Me identifico. Só quero sapatos com pontinhas pretas. E a parte curiosa é que... Uma coisa que eu acho interessante, assim, como que ela... O pensamento dela era livre e ao mesmo tempo ele era... Óbvio, né? Tipo, ela questionava as coisas sem medo. A cena da roupa do cavalo. Primeira vez que ela tenta montar o cavalo, eles falam que tem que ser de ladinho. Ela falam que não dá para sentar... Não dá para ir de ladinho. Aí ela sentou de um jeito normal de vestido. Porque mulher tinha que sentar de ladinho. Porque mulher não usava calça. Então, na segunda vez que ela quis impressionar, que aí ela falou que estava indo embora, mas na verdade não foi. Ela desviou do motorista. Ela falou que pegou a roupa dele, cortou... Ainda deu a ousadia de cortar a gravatinha, porque eu queria um raciocurto. Aquela cena dela cortando a gravatinha, eu achei maravilhosa. Tipo assim, já fez um negócio diferente, mas eu quero... Assim. E foi lá e cortou a gravatinha. E quando a mulher, a atriz, lá no final desse piquenique, vai subir e ver que ela está de calça, subiu uma rapa no cavalo, ela falou assim, realmente não dá para andar assim, não? Não dá para andar assim. Então, assim, o que ela fez foi observar o óbvio, porque andar de cavalo de ladinho é difícil. Olha, você falou uma coisa... Eu acho que ela fez... Ela buscava... Você vê que ela observa a todo momento. Ela buscava os problemas e resolveu os problemas por meio da moda. Então, assim... Pois não? Ela... Eu, assim... Eu não... Se eu falar que foi um filme que eu gostei, não foi. Eu acho... É um filme... Ele é muito... Para mim, faltou, assim... Ele é meio em retalhos, né? Ele não dá aquela continuidade que eu gosto. Quase virava um documentário, né? Quase virava um documentário. É, sim. Mais um pouquinho ficava achado todo o documentário. Isso. E aí, o que é que eu... Mas, assim... E por ela ser um ícone e por essa personalidade dela, eu acho que eles poderiam ter explorado mais. Mas é aquilo. Ela via... Ela tinha um problema com a roupa, observava e procurava uma solução. Olha, você é mais empreendedora? Não existe, né? É. A característica empreendedora dela é muito inspiradora nesse aspecto. E uma das cenas também... Uma das primeiras festas que ela vai... Ele deu um vestido florido, não sei o que, para ela usar. E ela foi andando e olhava aquele laço atrás e não sei o que. Ela foi lá e pegou a camisa branca dele e terminou de fazer com o vestido de xadrez. Chegou lá e ganhou uma manota lá embaixo. Aquele eu não gostei muito, não. Mas, assim... Aí ele perguntou, cadê o vestido? E ele falou assim, está junto com as cortinas. Parece um cortino de vestido. Então, ela... Igual você falou, né? Ela resolvia os problemas. Ela não estava bem no vestido, ela arrumou outro. Ela tentou cavalgar, não conseguiu, ela arrumou outra roupa. E simplesmente assim. Ela quer um chapéu mais simples, ela fez. Mas você sabe o que eu percebi? Não sei se você teve essa impressão. Ela queria que, na verdade, quem aparecesse fosse a mulher e não os acessórios. Você vê que é a primeira cena que ela vai mostrar o que ela fez, que é o chapéu, que a menina fala, deixa eu experimentar esse chapéu, que é aquela cantora, lá na casa ainda, no castelo, que ela coloca o chapéu sem nada, sem nenhuma pluma. Ela fala assim, quando ela tira o chapéu de pluma, e vai colocar o chapéu dela simples, clean, vamos dizer assim, ela fala assim, nossa, o seu rosto é tão bonito. Por quê? As pessoas, você não conseguia ver o rosto da pessoa, como que era o corpo de verdade da pessoa, você não conseguia tocar no corpo da pessoa. O homem ia tocar o quê? Ele tocava em partilha, ele tocava em ferro. Ele não tocava no corpo. Então, acho que ela queria também, não deixa claro ali o filme, mas é que a mulher viesse, parecesse mais do que os acessórios que ela usava. É, porque como ela simplificou muita coisa, fica parecendo, para quem quer fazer polêmica, fica parecendo que ela estava contra as mulheres. Ela não quer que a mulher usa calça para parecer homem. Ela não quer que a mulher use as partes para não ficar sensual. Mas, na verdade, é isso. Ela só queria que a mulher fosse mulher, realçasse a beleza dela pelo que ela era. Então, assim, essa é realmente, essa colocação sua foi excelente. O objetivo dela era realçar a mulher. Tanto é que eu vejo, assim, nas cenas finais, que mostra ela grande no ateliê dela, com vários funcionários, tem uma cena que eu achei muito curiosa. Que no final, uma das últimas cenas, ela estava costurando um vestido com um leve babado na barra, mas era um vestido claro, rosa. E eu achei, assim, curioso. Ficou assim, porque no começo, meio que ela parecia que ela tinha ranço de... Esse negócio está ligado aqui, meu Deus. Ela parecia meio que tinha ranço de babado, de coisa. Não, mas eu entendi, assim, que como empreendedora, ela conseguiu adaptar e criar produtos, mas é isso. Ela estava fazendo um vestido simples, romântico, do mesmo jeito, mas que não deixasse de não realçar a beleza da mulher. E você percebeu que ela, até os acessórios, ela começou a usar, né? Também. É, porque ela não usava nada. Depois que a Pérola foi chegando na vida dela e tal. Mas eu acho que é, assim, uma coisa que também chamou, ela foi colocando elementos de elegância na marca dela. Sabe? Porque, assim, uma frase que aquele rapaz que ela se apaixonou, sempre falava com ela, ele elogiava muito ela, falava assim com ela, você é elegante, você não tem medo de nada, você escolhe a simplicidade. E aí, o que ela trouxe? Ela construiu a marca dela em cima dessa elegância, em cima dessa ousadia, né? De desbravar, de não ter medo. A mulher poder se mostrar, mas com simplicidade. Só que, ela foi para a alta costura. E quando você vai para uma alta costura, você tem que colocar, né? É, né? Você, né? Ela, desde o começo, ela soube muito bem para que público ela ia falar, né? Ela não costurou para a classe menos favorecida. Ela costurou desde o início para elite. Então, mesmo ela tendo essa consciência da simplicidade, você pode ver que depois do chapéu, né? O chapéu dela teve alguns arranjinhos, teve algumas funílias. Porque ela percebeu, enquanto empreendedora, que ela teria que colocar certos pontos para tornar essa simplicidade, né? Trabalhar essa simplicidade, mas com sofisticação, que é o que a marca traz, e elegância. Mas com aquele conceito que menos é mais. E é aquela coisa de como que, quando a gente for analisar, né? Nas histórias que a gente escuta, às vezes, é tirar a nossa própria história. Mesmo ela tendo vindo lá da pobreza, não sei mais o quê, em nenhum momento ela se sentiu menos capaz. Ela já focou na galera top, lá no alto e pronto. E sou capaz, é o meu estilo. E ela não ficou assim, achando que ela não dava conta. Porque, ah, eu vim da pobreza, eu não vou saber fazer coisa chique. Ela só tinha consciência do que eu fazia chique mesmo. Ela sabia para... O que ela, tanto que ela queria, talvez ela não soubesse no início, ah, quero costurar só chapéu, quero costurar roupa. Você vê que ela dá uma patinada aí, entre roupas e chapéu, mas assim, a moda, né? É o que ela queria trabalhar. Mas tem aquela cena lá no jockey, na bosta, que ela vira para a irmã e fala assim, um dia vão se matar para jantar a nossa mesa. Ela fala essa frase. A mulher já visualizava o que ela queria para a vida dela. O que ela iria fazer. Quer dizer, eu não ser pobre, nós estamos aqui, mas... eu, mas eu, você é muito grande. E aí, falando desse comportamento empreendedor dela, ela tinha visualização do negócio dela, onde ela queria chegar com aquilo que ela desenvolvia. Ela tinha muito demarcado o brand dela, né? Mesmo você podia não concordar com a simplicidade, com menos é mais, mas ela segurava isso. E são os valores da marca até hoje, que é elegância, sofisticação, ousadia e liberdade. Ela não mediu esforços para chegar onde ela queria. Se ela tivesse que se humilhar, igual ela teve que se humilhar para ficar lá na casa do homem lá. Depois, depois, ela aceitou a ajuda do amante lá. Então, você vê que a todo momento, o que era mais importante para ela era o sonho dela, o negócio dela. E se, para isso, ela tivesse que, às vezes, aguentar certas coisas, ela aguentaria para viver o sonho dela, porque estava muito claro na mente dela o que ela queria da vida e como ela queria se tornar uma pessoa bem-sucedida. Então, trazendo isso para a gente, quantas vezes a gente não quer submeter algumas coisas para alcançar algo que a gente deseja e almeja. Então, para você ter uma marca, eu não falo nem uma marca de sucesso quanto a da Chanel, porque, assim, a gente pode ter? Pode. Mas, não é tão fácil assim. Mas, a gente desiste muito fácil. E olha só, aquela mulher, naquela época, olha o que ela fez para viver um sonho. E a gente, na época que a gente está, onde está tudo disponível para a gente, onde a mulher hoje, por mais desafios que a gente tem, a gente está aí com força, total, para assumir a maioria das coisas que a gente deseja e a gente desiste. Com as pequenas e fechadas. Tem uma cena dessas também dela, mas o homem lá que ela era apaixonada, que eu achei muito curioso. Apesar de que parece que teve uma hora que eles deram um salto na história, que faz essa coisa que a gente comentou das vezes o filme não fica agradável, né? Que aí, de repente, ela decide que ela vai para Paris culturar. Aí, ele fala assim, mas você não tem dinheiro. Ela falou, eu vou montar minha loja. Ela falou, eu peço alguém. E aí, o homem oferece, eu vou te emprestar. E, realmente, ele empresta, e quando mostra, dá um pulo na história, a loja dela está bombando. E, tipo assim, aí eles cortaram a história e deixam a gente sem saber, né? Mas, enfim. E aí, tem... Tem perrengue, né? É. Cortaram os perrengues, mas tá bom. O trem deu certo, como diz o outro. Tem uma SEA até hoje. E aí, quando ela tem uma volta, eles voltando do restaurante, e aí ela questiona alguma coisa do dinheiro no banco. Ele, ah, mas o dinheiro só está lá porque fui eu que avalizei. Ela deu um pulo e na hora ela falou, então, amanhã, eu vou lá no banco. conversar porque não vai acontecer. O trabalho é... O dinheiro está lá do meu trabalho. Então, assim, ela não tinha medo até mesmo de pensar na questão financeira, de entender do negócio. Ela acompanhou tudo. A questão do banco, ela falou, o dinheiro está no banco, é meu, eu trabalhei, então eu vou lá resolver. Então, assim, numa época que a mulher não tinha direito para nada. A mulher ainda queria discutir com o gerente do banco que o dinheiro é meu? Então, assim, ela conseguiu ser ousada em todos os aspectos. Todos. Todos. A gente está precisando pegar a palavra na passagem da Xaninha. Gente, eu olhei aquele filme ontem, porque eu tinha visto ele, né? Eu também. Não tinha gostado, mas não tinha nem opinião direito dele, porque tinha tanto tempo. Mas ontem, olhando, assim, sobre o aspecto do comportamento e do empreendedorismo, eu falei, gente, que mulher poeta. Que mulher. Quando eu fico com a mulher, você vê a data? Eu falei assim, não, há tanto tempo atrás, mas tem ano, o negócio está durando até hoje. Eu fico pensando, assim, eu penso ali, o que é que eu estou fazendo? Sabe? O que eu estou fazendo na minha vida? Que desculpa que eu estou dando para o meu negócio mandar. Não é? Nem me fale, eu tenho a lista de desculpas, você está pronta. Infelizmente. Mas eu também fiquei com essa sensação, porque é muito diferente, assim, do tudo que ela pode fazer, né? E tem outra cena também que eu queria comentar, acho que é a última cena que eu anotei de diferente. Que foi a cena do baile, quando ela vai para esse final de semana com esse cara, que ela apaixonou. Ah, depois eu falo mais um negócio sobre essa cena desse cara, né? Mas ela vai para o baile e aí ela, ela fala que não tem roupa e ele leva ela numa loja de tecido e pelo que eu entendi foi o Afayat que fez o vestido e o Afayat quis fazer, eles partilhar para o não queiram. Ela queria, ela queria uma, ela falava assim, pensa numa cor que seja só uma cor. Ela justificando o preto, né? porque ela faz o vestido preto, ela pega um decote maior aqui, volta uma renda e aí no baile eles estão dançando e está todo mundo de branquinho em volta e só ela de preto. Aí todo mundo olha para ela. Aí ela fala com ele dançando, todas as mulheres olham para você. Ele, não, é o contrário, todas as mulheres olham para você. Então assim, ela teve a ousadia de vestir o preto, que era a roupa de velório, num baile importante. E sem espartilho. Então assim, como que ela foi ousada? Agora uma coisa que, falando lá do relacionamento, eles foram muito engraçados. Porque o Bolzão contou antes dele que o cara na verdade ia casar. Aí o que que ela fez? Em vez de pagar de vinte para nunca mais, ela se posicionou e já foi falando assim, ó, eu que não quero casar com ninguém. Eu achei aquilo muito curioso, porque ela me virou e começou a puxar as contas com ele e falou, eu não quero casar. Então assim, ao invés de sofrer a humilhação de descobrir que ela ia ser a outra, ela já se posicionou. Tipo assim, será que eu vou ser a outra? Eu vou ser porque eu quero, não porque me fizeram. Mas você sabe que ali eu vi assim... Por que que eu posso isso? E ela nunca casou mesmo, ela morreu sem casar. Morreu sem casar. Mas você sabe que eu, analisando, né, assim, é... Aquela situação ali, ela já estava clara o que ela ia fazer da vida dela. Tipo assim, ela não precisava de homem não, né? Só precisava de dinheiro. É, não que ela não gostasse dele que ela amava, mas eu acho que na cabeça dela ela estava pensando assim, como é que eu vou casar e sendo que tem um dele aprender e trabalhar. Porque a todo momento o que ela falava? Quero trabalhar. Quero trabalhar. Quero trabalhar. E ninguém entendia o que ela queria trabalhar. Eu também era... Me casava com gente que tinha posses, não trabalhava, não. Até os homens, os homens que tinham dinheiro não trabalhavam, a mulher do cara que tinha dinheiro não trabalhava. E ali, quando ele coloca para ela, né, que ele... Ela pensa assim, qual que é a minha... O que é que eu quero? Eu quero esse homem e eu quero trabalhar. Qual que é a minha opção? Né? Então, eu... Deixa eu deixar ele em segundo plano, né? Ele vai me deixar em segundo plano, mas eu vou deixar em segundo plano também. Ele pensa que é ele que é a coisa da vida. Eu gostei muito dessa cena quando eu vi que no fundo ela pegou... Ela ficou com raiva, não acreditou, mas depois foi lá e ela reverteu a situação antes de descobrir que ela era amoutra. Ela se posicionou e pronto, porque pro meu negócio dar certo, eu tenho que ser assim mesmo. Eu falei, tudo é interessante. Mas já era uma característica dela. Olha o contexto. tipo assim, as histórias antes que ela contava. Ela sempre contou a historinha da carochinha pra conseguir o que ela queria. Lá, o que é que ela falou quando ela conheceu o homem do castelo? Não, minha irmã não sopa, não. A gente é acostumado, contou a maior historinha pra ele. Quando ela... É o negócio de comer lá, a gente tem isso sempre. Olha só, porque ela, desde sempre, ela já sabia que estava muito claro na cabeça dela o sonho dela. Então, eu acho assim que ela nunca fugiu disso. Quando ela foi pra Paris, que ela que apareceu lá no castelo dela, contou outra historinha. Não é? É, tô indo visitar minha irmã, para aqui. Não, porque ela é ótima das histórias. Quando ela também foi embora, apareceu lá no cabaré, teve que voltar, contou outras histórias. E agora você acha que com o homem lá, falando que ia casar com o outro. Ela não queria perder tudo aquilo. Não queria casar com o homem do castelo. Ela fez o quê? Contou a versão dela e trouxe. Porque você pode ver que a vida dela é só trazendo os homens. Aí, depois, o que ela faz? Vou pra Paris. Aí, o outro já fala, ai, meu Deus, eu tenho que casar com essa mulher. Aí, o outro, vou ajudar essa mulher, que ela é muito batalhadora. Então, tudo foi ter, ela teceu as histórias, de acordo com o que favorecesse o sonho dela em todos os momentos. Não só nessa cena. É, com certeza. Nossa, foi lindo. A gente tá, eu tô tirando leite de pedra aqui, mas o, depois que a gente vê o filme pelo olhar do empreendedorismo, a gente vê como que realmente valeu a pena. Você tem mais alguma cena que você quer comentar? Deixa eu ver. Não tá parecendo que é marcação pra mim do tempo, só que eu tenho a impressão de que deve estar chegando perto de uma hora, não tá? Acho que sim. A gente começou. É, a gente falou pra caramba, né? Deixa eu achar até amanhã. Menina, de cena, não. Eu acho que coloquei todas as características dela. O que você quer concluir aí? Eu acho que se ela, ela tinha tão firme que ela não queria casar, porque pra época, se ela casasse, eu acho que ela não conseguiria trabalhar e viver o que ela sonhava. Então, eu acho que assim... Ela não teria visibilidade também, não? Não. Querendo ou não, as mulheres deviam olhar tipo assim, aquela mulher que assim, ela fosse só mulher de alguém e ninguém valorizava. Eu acho que ela já tinha isso muito bem definido desde a época que ela saiu do convento, do internato, que ela queria trabalhar, queria vencer, queria fazer, acontecer, porque todas essas histórias que ela contou pra chegar onde que ela chegou, ela sempre tinha muito claro, igual assim, igual eu falei antes. Ela contou uma história falando que era de uma família rica, quando conheceu o homem do castelo. Quando ela foi lá e fez a aposta, né, dos cavalos, ela falou pra irmã dela, olha, um dia eles vão, né, se matar pra sentar a nossa mesa e ela tinha, gente, uma coisa que assim, eu admirava. Ela se colocava no lugar certo sempre. Ela se colocava, como empreendedora que eu tô falando, ela sempre estava no grupo correto que era do, o público dela, né, os clientes dela, então, network dela, gente, ela já sabia fazer network. Muito! E ela se posicionava, todo mundo sabia que ela era pobre, todo mundo sabia que ela não sei o quê, como que ela se destacava? Pela marca dela, né, pela essência dela, pelos valores dela, da simplicidade, da elegância, então, ela, o que me dava, me deu a impressão, é, ela sempre estava no local certo para receber as oportunidades para aquilo que ela desejava e sonhava. Isso é verdade. Ela, ou ela sabia extrair a oportunidade da hora que ela estava e a gente não sabia, a gente não sabia se posicionar. Ela extraia, ela criava oportunidades, né? Ela criava a oportunidade dela. Ela criava. Nem que seja fugindo dos outros ou fingindo que está fugindo, né? Aham. Uma cena também interessante do que você comentou que ela, ela tolerava o que precisava, quando o dia que ela aconteceu alguma coisa lá com o bolsão que ela ficou com raiva, ela pegou a mala e foi lá encontrar com a atriz no teatro. E aí, a atriz que dá a dica para ela, assim, você falou que está fugindo? Ela não, então volta, fala que foi eu que te chamei. Mas volta e tolera. E aí, ela volta direitinho, outro dia acorda, ela está lá. Que foi onde ela chega e conhece o cara. Então, assim, ela saiu toda tupetuda, vou embora, vou embora, vou embora, mas na hora que a mulher falou que ela precisava voltar, ela entendeu que ela precisava, ela voltou. Então, assim, ela não tinha, ela parecia ser uma pessoa orgulhosa, mas ela tolerava o que precisava. Então, não precisava, ela engoliu o orgulho e resolvia. Então, assim, é uma cena bem mentante isso também dela topar voltar e a mulher, tipo assim, no começo, meio que debochava dela, mas ela estava ajudando, né? Falou assim, só vai e fala que eu te chamei. Então, assim, usa meu nome, estou te ajudando. Porque ela não tinha desculpa para falar assim, ah, vou embora de mal, voltei. E era engraçado como que ele sabia que ela estava precisando de ajuda e fingir que não estava. Eu fazia dó, tipo assim, não, vai ver que eu estou cuidando dela também, sabe? Era engraçado, assim, era meio bizarro. É, porque se você fosse pensar o perfil dos homens daquela época, era de proteger a mulher, né? Então, assim, isso era uma mistura, parecia que ele protegia como se fosse uma filha em alguns momentos, sendo que ele não via ela como filha, porque pegava ela de vez em quando. Então, assim, era um treminho. Uma relação assustadora, assim. você já viu outros filmes de Paris como que o povo era, né? Liberdade, era a época da... Vixe, o cigarro lá o tempo todo, né? Que é uma coisa pouco comum para a gente hoje. A mulher está lá fazendo a bainha do vestido da outra com uma fumaça na cara. Meu Deus, como que faz isso? Mas na época era super ok. Eu acho que a hipólia assim, até a época de 60, né? Se a gente ver os filmes, eu lembro do meu avô fumando em qualquer lugar, gente. agora ficou politicamente incorreto, né? E faz mal para a saúde também, né? É, na verdade é porque descobriu que faz mal, né? Entre aspas. Mas enfim, Mara, você tem mais alguma coisa para concluir? Acho que não, acho que eu falei tudo, tá? Dessa personalidade dela, dessa questão. Nós não estamos com o Chanel. Acho. Até eu dizer que chega. Ela pode ter cometido vários leitos, mas eu vou falar com você. como é que... Você não tem nem o que falar de uma marca que dura até hoje, de uma mulher, na época que a mulher não fazia nada, a mulher... Vestiu uma calça e andou no cavalo. É a ousadia da ousadia? Não, é assim, eu não sei nem o que dizer. é mais que... É só a gente se inspirar. Ela acelerou o processo, que eu acho assim, ter a calça jeans para a mulher nunca vai cair de bola. Olha só. Entendeu? Aquela bolsa dela, você compra de um valor, passa 10, 15 anos, você vende do mesmo valor e mais caro ainda. Sabe? Então, o que é que você vai fazer? Fora os outros produtos... Ah, também tem a questão do... Na pesquisa que eu fiz, também falou do perfume. Ela foi a primeira estilista a ter um perfume com o nome dela. E eu vi aqui na... Na Wikipédia, para a gente fechar com chave de ouro, que ela é a única estilista presente na lista das 100 pessoas mais importantes do século XX. A gente tem 100 pessoas em um século e a única estilista é Coco Chanel. Então, assim, a gente não está falando de qualquer pessoa. Aqui, a Gabriela e Bonheu... Bonheu? Como que você fala isso? Meu Deus, Chanel. Chanel. Vamos lá. Chanel é Coco Chanel. Por isso que eu pensei assim... Que filme pobre para uma personalidade como essa pessoa. Uma personalidade como essa pessoa. É, porque na verdade é isso. Personalidade como essa pessoa. A pessoa merecia mais. Existe outro filme da Coco? Não. Não conheço. Eu sei que tem um livro que a minha amiga até me marcou ontem e está na minha lista de livro para ler que é o Evangelho da Coco Chanel. Eu pretendo ler esse em breve. Ai, gente. Porque deveria. Eu estava a contar mais. Porque ficou mau contato. Ficou até o começo. Eu queria mais. Eu, assim, depois que eu assisti, eu falei assim... Ai, gente. Eu queria sentar e bater um papo com ela. Eu estava assim... Minha filha, como é que você fez isso? Como é que você pensou nessa coisa? Então, você teve força para continuar? Para continuar. Ótua de pessoa, gente. Mas eu acho que deve ser característica desse tipo de filme biográfico. porque tem o filme do Disney também. O Outch antes do Disney. Ai, eu vi também. Eu vi também. Eu achei uma bosta. Ai, deve ser o mesmo. É pior que o da Chanel. Será que não? Hã? Mesmo o diretor? Mesmo. Será que não? Não sei. Eu sei que eu achei que ia ter de antes do mesmo. Ai, eu também vi aquele. É. O Outch antes do Disney. Eu também achei chato mesmo tanto. E é aquela coisa. Acaba na hora que a empresa vira uma empresa de empresa. Mas ali, pelo menos, mostra os perrengues dele, né? Que nada dá certo. Da Coco eu não vi. Será que ela não teve perrengue? É. Não sei. Mas eu acho que ela não teve um perrengue mesmo. O único perrengue que ela teve foi realmente se colocar nesses ambientes e aguentar esse povo, né? Mas, assim, depois, aquele homem, eu acho que colocou bastante grana pra ela, tá? É. Ou seja, o perrengue valeu a pena, né? Muito. Fá doido. Eu tenho um investidor daqui ali. Um investidor rico, bonito e bom de cama. O que a gente quer? Gente, vamos deixar essa live porque se eu tivesse bebendo uma coisa, o trem tava apionando aqui. O que a gente quer mais da vida, gente? Ai, gente. Ó, então, Mário, muito obrigada por aceitar o convite, por ter contribuído aqui. É uma live que demanda um pouco de tempo, a pessoa tem que assistir filme antes. Então, assim, não é só a sua hora daqui, foi as suas duas horas de ontem também pra assistir o filme. Muito obrigada pela contribuição. Pessoal que me segue e que não conhece o trabalho da Mário, vai lá conhecer. Tem certeza que vocês vão gostar. Ela é ótima. Muitas reflexões pros nossos domingos de manhã tomando café. Olhando pra praia, né? Bandida, olhando pra praia ainda. Cade pra praia. Olhando pra praia e traz uma história pra gente. É, mas olha onde que eu tô. Tô no escritório até agora, ó. É isso aí. Um pão de espírito pessoal e é isso. Pois, gente, muito obrigada pra quem ficou até agora e quem vai assistir depois. Eu não sou, assim, experta em analisar filmes. Gosto bastante, mas foi alguma das minhas percepções a respeito da cor. Sou fã. E se você também quiser saber um pouco mais de educação emocional, de fortalecimento emocional, me acompanhe. E também quiser algumas coisas engraçadas no dia a dia, vem comigo. Reflexões leves. É. Eu tô aí presente. Pra criar umas desrupturas a nível do Chanel, questionar algumas coisas, bora bater papo lá no Stories também. Se eu for 10% da Chanel, eu fico assim. Muito bem. É, nós estamos querendo. Tô querendo também. Vou comprar um pretinho básico pra começar. Ai, eu já tô querendo. Ah, mas eu tô querendo. Ah, nossa, gente. Ai, quando você comprar, você me mostra. Pode deixar. Então, tá bom, gente. Tchauzinho. Até a próxima. E com Deus, até a próxima. Conte comigo, tá? Obrigada. Tchauzinho. 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 Obrigado.